Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rogério da IT MasterCloud. Nesse momento, pessoal, nós vamos iniciar a configuração de duas máquinas virtuais com a distribuição Debian. O nosso objetivo principal aqui é setar as máquinas com endereço IP fixo, ok? O mesmo procedimento que nós vamos fazer nas máquinas Debian 10 podem ser utilizadas também em todos os seus derivados. A primeira coisa que eu quero fazer aqui é configurar o VirtualBox para que ambas consigam se comunicar internamente. Então, eu vou alterar a rede dela para a rede interna, que o nosso virtualizador a ser utilizado é diretamente o VirtualBox. Vou configurar as duas máquinas, VM01 e VM02, ambas, então, sendo configuradas como rede interna, ok? Então, as duas máquinas configuradas como rede interna, eu vou pedir para fazer a inicialização delas. Bem, pessoal, como vocês podem ver aqui, a máquina já está ligada, tanto a VM01 como a VM02. Nesse momento, agora, nós vamos utilizar o comando IP address, comando IPA, só para verificar as informações referentes à nossa interface. Então, a nossa interface aqui, tanto em uma máquina como outra, nós temos a interface LO, que é a interface de loopback, utilizada para a comunicação interna na própria máquina, ela está com o endereço 127.001 em ambas as máquinas, não gera conflito porque ela faz a comunicação interna somente, certo, com ela mesma. Não há nenhum uso de interface Ethernet para esse dispositivo. Nós temos aqui o dispositivo NP0S3, que é o dispositivo que nós vamos fazer a configuração. Como vocês podem ver, nós temos aí uma nomenclatura diferente do que era utilizada no passado. No passado, era utilizada ETH1230, que era de Ethernet, e o número de identificação de acordo com o sequencial. Agora, nós temos o NP0S3, NP0S8, e só para a gente poder já pegar e definir cada uma dessas informações, separando aqui, se você pegar, por exemplo, a sigla EN, a sigla EN é de Ethernet. O P0 aqui é exatamente o número do barramento da nossa placa. Então, nós temos o número do barramento, que é o P0, e depois nós temos o S3, que é o slot no qual ela está alocada. Então, você vai ver que a maior parte das interfaces, quando você tem mais de uma placa, você vai ver que ela tem o slot 3, o slot 8, então, por isso que fica NP0S3, NP0S8. Muita gente pergunta por que não o sequencial. Então, esse é o motivo pelo qual ele não é sequencial, e sim, você tem exatamente essas numerações. Se tratando de uma distribuição Debian, para que você faça as alterações diretamente, certo, para fixar o endereço IP, nós vamos entrar dentro do barra ETCnetwork. Aqui vai ter um arquivo chamado interfaces, eu vou utilizar o editor de texto VIN para entrar dentro desse arquivo. Nós já temos a configuração da interface de loopback, que é auto LO, e aí face LO e net loopback. Eu vou acrescentar uma nova linha aqui, e vou colocar o auto NP0S3, que é a minha interface que eu quero configurar. E face, interface NP0S3, a inetic static. Se fosse DHCP, eu poderia colocar simplesmente aqui no lugar de static, DHCP. Vou dizer qual que é o address que eu quero colocar nessa interface. Eu posso vir aqui e falar, ó, meu address vai ser 10.1.1.100. Máscara de rede, netmask, 255.255.255.0. Ok? Poderia informar também qual que é o endereço do meu gateway e qual que é o endereço do meu DNS, mas a princípio o que eu quero é apenas que as duas máquinas se comuniquem diretamente, sem precisar fazer roteamento para outras redes. Por isso que nesse momento eu nem vou especificar aqui qual que seria o endereço do gateway. Mas eu poderia vir aqui e colocar que o gateway dessa máquina é, por exemplo, 10.1. Seria uma possibilidade, tá? Como eu não vou utilizar nesse momento, eu vou deixar ele sem endereço de gateway. A mesma coisa eu vou fazer nessa outra máquina VM2, cd-retc-network, editar o arquivo da interfaces e faço a mesma coisa. Então, basicamente, adiciono aqui o auto ENP0S3 e face ENP0S3, aí net static. Address 10.1.1.101. Netmask 255.255.255.0. Salvei as duas configurações, agora é o momento da gente sair do editor de texto. 2.x, exclamação, sai. Reiniciar o serviço, System CTL Restart Networking. System CTL Restart Networking. Aquela opção do auto é exatamente para quando eu reinicializar a minha máquina e ele já automaticamente subir essas interfaces. Se eu dou o comando IPA, pode ver que aqui eu já tenho 10.1.1.100. Aqui a mesma coisa, IPA 10.1.1.101. Ainda tem essa informação referente a 10.0.2.15, mas você vai ver. Vou, inclusive, fazer uma reinicialização dessa máquina para que ele zere todas essas informações atuais e a gente tenha aí as informações com todo o cache limpo para ver se ele realmente vai subir. Vou pausar o vídeo e, na sequência, a gente já vem realizando o shootdown shootdown menos R now em ambas as máquinas para que ele faça a reinicialização e a gente faça o teste final de conectividade entre as duas. Olha só, retornando aqui, já fiz a reinicialização da máquina. Vou logar novamente aqui nela. Fazendo a última checagem, posso usar a abreviação do IPA, do SPA. IPA. Então, pode ver que as duas estão persistentes. E o endereço da INET dela, que é o endereço IP versão 4, já está ok. Se eu tentar fazer o ping 10.1.1.101, pingando normalmente. Se eu fizer o contrário, no 10.1.100, pingando normalmente. Então, essa foi a primeira etapa, a configuração de endereço IP básico em máquinas com distribuições Debian.